Música Então fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje pra jogar aqui de clown, mas não um clown tryhard Com aqueles perks sempre no meta, corrupt, barbecue, pop, ruin Essas coisas sempre aí, sempre utilizando a mesma coisa Porque pode se dar avagiadice né, se você joga um pouquinho fora do meta Você toma um pau muito fácil aí nas partidas Mas hoje resolvi jogar completamente fora do meta Botar umas perksinhas que são divertidas Perquezinhas que não são aquela chatura sempre do meta Tem que jogar com pop ruin, corrupt, né Normalmente eu sempre jogo com essas builds quando eu tô em live Ou até mesmo em off, porque é meio que necessário né Mas hoje eu quero fazer um videozinho diferente Jogando com perks que eu acho divertidas de jogar É claro que tem várias perks Essas quatro não são as mais divertidas de jogo Não é aquela coisa, oh meu Deus Mas tem várias, várias, várias builds divertidas Mas a chance de você perder uma partida utilizando esse tipo de build Ou esse tipo de perk é muito, muito alta cara Então eu vou fazer um videozinho pra vocês hoje com essas quatro perks aí Que eu acho divertidinhas E talvez outro vídeo futuramente com outras quatro perks diferentes dessas Sejam divertidas também tá Primeira perk, gosto bastante Principalmente no Clown É uma perk muito bacana né Porque ele deixa o pessoal lento Ele já quebra a pallet bem rapidinho ali Força brutal Quebra pallets aí 20% mais rápido Se eu não me engano também aplica a portas quebráveis tá E tudo mais Geradores e tudo mais 20% mais rápido Perkzinho bem gostosinho ali de usar Esse daqui com certeza é um dos mais queridos aí do pessoal né Nascido das sombras Que aumenta o meu FOV aí em 15 graus Então meu campo de visão de killer fica bem mais aberto Dá até uma sensação que eu corro mais rápido Isso o pessoal utiliza na Nurse, na Huntress também Eu vejo muita gente utilizando Dá uma sensação de velocidade esse perkzinho aqui Tô levando aqui um Oppression Só pra gente dar uma combadinha de leve aqui com força brutal Cada vez que eu chuto um geradores Até outros 3 geradores aleatórios começam a regredir Caso não estejam sendo reparados Se tiver alguém reparando esses geradores Vai vir uma skill check muito difícil E provavelmente esse cara vai errar aí Vai tomar ali a penalidade né De explodir os geradores e tudo mais E vai avisar mais ou menos qual gerador que tava sendo progredido Porque esse cara errou a skill check E tô levando Cop the Grace Um perkzinho bem bacana Que eu botei ele porque no Clown não tem tantas perks assim ainda Então eu resolvi botar aqui o Cop the Grace Que eu acho ele bem legalzinho esse perk Pra cada gerador feito eu ganho uma stack Essa stack aumenta o meu Lounge Hit Ou seja, a longevidade do Hit que eu dou aqui com o Killer Em 40% isso no nível 1 tá Nível 3 se eu não me engano deve ser 60% por aí Então o meu Hit longo fica muito, muito, muito Mais longo aí vai bem mais longe o Hit do Killer De Adon tô levando esse frasco de alvejante Aumenta 5% da penalidade de lentidão causada por intoxicação E tô levando esse frasco de ácido sulfúrico Intoxicação causa dilacerado O efeito dilacerado é aquele efeito que o nosso querido Slop Butcher aplica Tá aqui ele, ó, no caso, certo? Dá basicamente 20% de lentidão na cura, certo? E de oferendas eu não levei nada Bom, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like se possível e comentar que ajuda demais Segue nas redes sociais que estão na descrição Na Twitch também E eu fiz esse quadrinho aqui, ó Pra quem não me segue no Insta Recentemente fiz esse quadro aqui do Mori, cara Ficou bem legal Tem as fotos dele lá Ficou muito, muito show, mano Segue lá no Insta também pra você não perder os avisos e tudo mais de vídeos E também nas possíveis lives futuramente Beleza? Grande abraço Falou, falou E eu fui! Tamo junto Bora Liguei meu notebook aqui do lado Pra ele dar um... Um... Uma iluminada, né? Pra abrir uma página do Google aqui Vamos jogar lá Bom, perks que normalmente são divertidas Mas nem um pouco metas, cara Nem um pouquinho meta Essa sensação de visualização Ok, tem uma pessoa aqui Ela passou por trás, ok Preciso derrubar essa mina logo Vou guardar essa coisa aqui Tô sentindo um leve drop de FPS, mano Vou ver ela gemendo pra cá Ah, mentira Que ela tava correndo do outro lado, cara Ela vai querer me infinitar aqui? Ok Nice Bom, então essa mina não tem... DH, né? Então essa mina não tem DH, mano Preciso colar talvez no gerador dela Que ele lia Não tenho nenhum... Uma info também Ok Ok Vamos aplicar o Oppression Se alguém tiver em gen... Teve que acertar o mais que eu tinha que é bem difícil Eu me sinto mais rápido que o Shadow Guard, né, cara? Ok Nice Vou pular Foda-se Ela vai querer infinitar Mano, os caras abusam demais desse Infinity aqui E olha que esse Infinity foi nerfado, tá? Boa Nice Dois geradores Dois geradores já, tá? Eu vou mandar o vídeo do jeito que for, tá? As minhas geras estão sendo bem rápidas Mas mesmo assim... Quer dizer, não tão rápidas, né? Porque eu sou um palhaça Ainda assim Terminaram pra lá Nice Nice Já pega geral Será que eu... Eu aceito vai Eu aceito Ainda não gastei meu cup de grace Ainda tenho meu cup de grace Meu cup de graça Gão, usa a fumaça amarela Ok Não posso Pra lá não tem gem Não faz sentido eu ir pra lá, entendeu? Ok Esse cara não joga tão bem, mano Eu vou dar chase nele Pelo menos eu vou tentar A palhaça tá do outro lado Não tá aqui Não, fode, cara Que tu realmente pulou essa porra aqui Fez a jogada mais bronze do mundo Isso Será que eu arrisco com o DS dele? Eu vou abrir isso aqui, vai Aplicar o pressão Ok Talvez tenha pulado pra lá, vai Eu vou voltar no David pra ver se eu vejo mais alguma pessoa Exato Ela esperou pra ver se eu ia comitar mesmo Tem que fazer o pessoal perder tempo, mano Largar o gens Ah, essas marcas que confundem Peraí O cara tá aqui em cima já, velho Que pariu, que merda que eu tô fazendo Ok Ela ainda tem esse looping ótimo aqui, velho Gigão, usa as boros Tem muita curva, mano, pra usar as boros Ok Esse cara vai pro chão Ainda nem usei o meu cup de grace É que eu tô colando muito nos caras Eu tinha que usar de uma certa distância, né Ok Já se resetaram Preciso tirar esse David do jogo Ok Cara, eu tô concentrando aqui Porque eu realmente quero entregar uma vitória pra vocês Nice Copa de grace Beleza, eu não gastei meu cup de grace Espero que esse cara não tenha ADS ainda, mano Nice Esse cara tem que sair do jogo, velho Nice Eu tenho mais dois geradores, mas Eu não tenho nada pra defender gente E ir pra lá Agora eu vou usar a minha fumaça amarela Quer dizer, acho que não Não precisa Nice Aplicar o pression Ah, meu pression ainda tá coisado Tá, não tem por que eu ir pra lá Agora sim Nice Não caíram aqui Mas vieram até aqui Vi marcas Não vou ficar perdendo muito tempo, não Dead hard Isso Samina morre também, né Eu acho São dois a menos Toma Deixa eu recarregar aqui Deixa eu chutar esse gente Vou dar uma olhada nesse aqui Opa Bem que eu ouvi, mano Já quebra logo com coisa, vai Ela foi pra dentro da casa, não Ok Legal que a fumaça não passa cerca, né, velho Toma Ah Gastei sem querer, mano Dei só um bracinho de dinossauro Toma O gerador dela terminando aqui do meu lado, cara Na minha cara Quanta ousadia, velho Quanta ousadia e alegria, cara Segue o sangue Segue o sangue, segue o sangue Segue o sangue Ah, mano Tu não vai querer me levar pra lá, né Ok Ai, Ui Ai, Ui Eu não tô com saco pra lupar essa casa aí, velho Falei? Não tô com saco pra lupar Local que não tem nada a ver Beleza Tenho meu cu de graça ainda, velho Nice Agora é hora do cu de graça, velho Agora é hora Cu de graça, meu padre Toma Falei que agora é hora dele Agora que ele ia brilhar, pô O geral falando aí O cara bota o peito que nem usou O cara bota as coisas e não usa Quer gravar vídeo Não mostra os quatro peitos sendo utilizados Tá aí, meu parceiro Foi providencial Sem o cu de graça aqui Eu não chegava nesse cara Mas nem ferrando Pera Parece que eu tinha ouvido Uma respiração aqui, mano Ok Salva Acho que é GG, né Nossa, tinha o BT ainda, velho Ela gastou o DH Ok Não vou apostar no DS Vou garantir o 4k aqui com perks Totalmente off metas Não sei como é que eu consegui ganhar essa partida aqui ainda Mas tudo bem Jesus, velho Jesus Bora Será que esse cara tem Coisa ainda, velho Não sei, mano Vou esperar mais um pouco Vai Ok Se ele tiver DS Ele não vai muito longe Não tem 4k 4k, vai E já Já fecha logo a partida Eu ia dar hatch, mano Mas ia demorar um tempinho Essa mina tava segurando o gancho ainda Então Se ela tivesse já se matado Eu dava hatch pra essa mina ali Lau De DS Meu bom Deixa eu ver se tá gravando Pelo amor de Deus Tá gravando Graças a Deus Isso aí, mano Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal Não esquece de deixar o like se eu postar no comentário Que ajuda demais, velho Na divulgação do vídeo Também no engajamento e tudo mais, tá Os comentários são sempre muito importantes Sempre tô lendo eles ali Não respondo todos Mas Sempre que tem aquela duvidazinha pertinente ali Caso eu leia Caso alguém não tenha respondido já do canal Vou lá e respondo aí Pra ajudar o pessoal, beleza? Também me segue aí nas redes sociais, mano Não esquece de seguir no Insta, cara Pra você tirar dúvidas diretamente comigo também Perguntar sobre os vídeos e tudo mais Né? Um grande abraço a vocês, pessoal Tô de mirar sempre Falou, falou E eu fui Você já sabe, né? Tamo junto Tchau, tchau